Fala meus amiguinhos, tudo bom com vocês? PlayDark, que tá falando de todos bem vindos ao episódio de número que eu não estou lembrado Da série de, ah aliás, número 1 né, que a gente vai, mais ou menos, que recomeça a série E agora na série DarkCraft, não vai ser mais DarkCraft Eu não sei ainda qual vai ser o nome, mas eu acho que eu não vou botar nada no, nenhum nome nesse título Mas enfim, série de Minecraft com mods, e esse aqui é o episódio 1, beleza? Mas é a nossa quarta temporada de Minecraft com mods, contando com a Tecnique e as outras E o outro 2 DarkCraft, teve o DarkCraft 1, aí depois o 2, que era o que estava tendo agora E agora a gente está partindo para o DarkCraft 3, que na realidade seria a quarta temporada de Minecraft com mods Que é o que vai ser agora O modpack que eu vou utilizar nessa série, é o modpack chamado EpicsCraft Mas, eu falei com ele, e eu vou fazer algumas modificações Para que a gente possa ter, é... Para que a gente possa... Ué, por que não está recebendo energia? Ah, é por causa da MFE Ixi, problemas Teremos problemas Tá, então... É... Eu falei com o Epics E ele deixou eu fazer algumas modificações No modpack dele Para que... Eu possa... Para que eu possa... Para que eu possa otimizar o modpack dele, beleza? Bom, agora o que eu vou ter que fazer Caraca, eu guardei tudo aqui Agora eu não tenho mais como abrir, velho Como é que eu vou fazer isso agora? Oh, lol Acho que eu vou ter que ligar um cabo daqui até ali Só que está preso aqui o meu... No Storage The fuck? Ah, tá, já sei o que eu posso fazer Vou pegar isso daqui Opa Volta, aí Vou botar isso daqui aqui Beleza, tá bom Agora eu vou pegar as células e procurar os itens que eu preciso Para botar energia Aqui não Aqui vamos precisar de um pouco de Gold Um pouco de Diamante Um pouco de Glass Vamos ver o que mais que a gente pode encontrar por aqui Esse aqui não tem nada Também não tem nada Deixa eu ver esse aqui E, é... Para os que podem estar perguntando Como é que eu passei os itens de lá para cá Bom, basicamente o que eu fiz foi Anotar tudo Depois vir nesse mundo e pegar tudo de novo Sim, isso deu um trabalho desgraçado e demorado para caramba Mas foi o único modo que encontrei de fazer isso E mais ou menos que deixar balanceado Então você pode ver que eu tenho as mesmas coisas que da outra série A diferença é que Não tem Zycraft nesse modpack Porque Não tem ainda para a versão 1.5.2 É pelo menos... Ai, cacete! Que susto, velho Nossa Pelo menos não até o momento que eu estou fazendo esse vídeo Então eu tentei passar todos os itens de forma balanceada Para deixar mais ou menos como o nível que eu estava na outra série Beleza? Para a gente não ter que refazer tudo Que isso é um saco E agora o que eu vou fazer basicamente Será que dá para usar isso aqui? Dá para usar Então eu vou fazer um... Negócio de um mod que eu já adicionei Que já é um dos mods que eu adicionei Para o... Para o que é isso? Quanto de generais? Para o Epic's Craft Eu não sei se eu vou mudar o nome Mas eu acho que eu vou deixar o Epic's Craft mesmo Beleza? Então Mais para cá Tem um mod que eu já adicionei aqui, ó Um mod que eu já adicionei Que é esse daqui Que é Power Converter Ele está em uma versão nova Então a gente vai precisar de Gold Redstone Uma coisa que a gente pode fazer é clicar aqui no botão E ele vai aparecer aqui E a gente pode simplesmente Botar por cima Vou precisar de Redstone agora Vamos aqui embaixo pegar Redstone Que deve ter algum desse negócio aqui Aqui não Aqui um pouco de Redstone Vou deixar na sequência Para a gente for botar de volta lá Não ficar na sequência errada Beleza É só botar Redstone aqui Opa, aqui E Energy Bridge Beleza Se a gente botar esse Energy Bridge no chão A gente pode ver que ele tem essa interface Que tem Down, Up, North, South, West e East É, exatamente Travei pra caramba Pra falar, mas falei Basicamente isso E, mas Ele não funciona sozinho A gente vai precisar de um BC Consumer Que a gente pode usar um Magmatic Engine A gente pode botar um Sterling Engine Gold Angot Ou pode pegar um Magmatic Eu não tô nem afim um pouco de pegar meu Magmatic Nem de fazer um Sterling Engine Sterling Engine Vamos ver como é que faz Stone Gear Pistão Ah, eu tenho tudo isso no meu sistema Eu acho Só tem que procurar aqui agora Opa, esse aqui tem a zero Nossa, balançou tudo Peraí, esse aqui é o primeiro Esse aqui deve ser o segundo Tá certo, eu acho Esse aqui é o segundo Enfim Então, pistão É um pistão só, né Um pistão Vamos precisar de um Stone Gear A gente faz na mão mesmo Mas eu acho que tem um Stone Gear no sistema Tenho quase certeza que tem Ah, é que tem Tem, tem, tem Mas vamos precisar de mais uma Não tem problema não Então vamos vir aqui Opa, precisamos de madeira Bosta E tem algumas coisas que eu não botei ainda Tipo O Laser Que a gente tinha 10 Eu não botei ainda Aqui embaixo tem a sala dos tanques Ainda tem que pegar esse quarto aqui depois Aqui tem o tanque com Com o Ender Tank Que a gente já tinha Aqui eu tenho um negócio do mod Que é o Admin Chunk Alguma coisa Sei lá, não sei o que que é Mas eu tô botando ele temporariamente Enquanto eu ainda não coloquei o Chunk em Chunks Beleza Que faz aquele Outro tipo de Carregar um Chunk Tá, então toda coisa que a gente precisa de Glass Vamos ver que a gente tem Glass Aqui Glass Tá, agora A gente vai precisar Putz, era outra Era madeira que eu precisava, cara Como assim Como você é burro Eu preciso guardar alguma coisa aqui Vou guardar esse diamante Isso aqui também Ah não, esse aqui eu vou usar Tá, então Okwood Cadê a Okwood? Beleza Vou dar em Planks Agora sim vai dar Temos que fazer Temos que fazer Opa Temos que fazer Uma Stone Gear Ok Agora É só a gente fazer Clicar aqui com o tom direito Pra gente ver Com o tom direito não Clicar na interrogaçãozinha Pra gente ver Beleza Stirling Engine Não Agora sim E agora A gente Bota ao redor de Beleza BC Consumer Então agora Por exemplo Se a gente vier aqui Bota um BC Consumer Consumer Aqui Bota um Energy Bridge Aqui A gente vai ver Que ele tá ligado Que ele vai entrar O Energy do Buildcraft E agora A gente tem que fazer Algo pra sair Energia Então basicamente O que a gente vai ter que fazer Opa A minha fé Tá aqui Por que Então basicamente O que a gente vai ter que fazer What the fuck A gente vai ter que fazer Um Industrial Craft 2 Média Voltagem Producer Parece que a gente Precisa fazer um Consumer E botar E botar na Crafting Table Nossa Que falta de criatividade E acho que a gente Tem isso no nosso sistema Tem sim Ok Mas a gente vai ter que fazer Outro desse Não vai não Vai não Vai não Vai não Vai não Vai não Gold já tem aqui Agora é só subir lá Na Crafting Table E fazer Vamos fazer isso aqui E C2 Agora Producer Ok Então agora O que a gente tem que fazer É só botar desse lado Pay Assim E Também vamos precisar de cabo Um pouco mais de cabo E rotacionar Peraí A gente pode Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer Isso aqui Pegar isso aqui Então aqui Vai ficar MFE É Fácil A gente pode botar assim Vou pegar Eu não tenho mais conduite Deve ter no sistema Como tudo Opa Mais Glass Fiber Isso aqui a gente vai precisar E aquele Energy Redstone Ah a gente já tinha Eu sou cego Beleza Se a gente botar aqui Então Ele tá entrando E tá saindo E tá enchendo aqui Então Funcionou Mas agora se a gente ligar direto aqui Vai fazer Tudo Tudo vai fazer cabum Então o que a gente tem que fazer É botar ele desse jeito Que vai ficar pra cima E pros lados Agora se a gente pode Botar isso aqui A gente tem que sinalizar Que isso aqui é Média voltage E A gente Também pode Fazer assim Que aí É mas vai ficar um loop De energia E talvez Isso Dificulte um pouco As coisas E o loop Tá tão escroto Que não tá nem chegando Aqui O que é melhor Tirar isso daqui Tirei Pronto Agora tá subindo Ok Então vamos deixar assim mesmo É vamos deixar assim Então beleza Essa parte daqui Que era que tava faltando Que de novo Já foi E isso aqui Tudo virou um bloco só O que é bem interessante Beleza Beleza Então agora nosso sistema Nosso sistema de logística Tá funcionando Agora é só a gente Vim botar As coisas na ordem certa Pegar o que não tem nada A botar aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui também não tem nada Vou botar aqui Agora vamos pegar Isso aqui já tá cheio Isso aqui já tá Isso aqui Opa Aqui Pronto Agora Estou na ordem certa Então a gente já pode tirar Isso daqui também Parar de usar Tanto De usar energia Vou botar isso daqui Aliás Isso aqui Como a gente não tá usando Ainda É melhor tirar ele Pra ele não ficar Consumindo o sistema Outra coisa Que ainda falta eu pegar Eu recolocar Que tinha no save Era os crafts Deixa eu pausar aqui rapidinho Que tem um trator aqui perto Bom galera Explorando aqui um pouco A área por fora E lag Escroto Oh Fuck this O que que tá Largando tanto Beleza Então vendo aqui fora A gente pode notar Que tem uns Ores Estranhos aqui Que eu não sei como é Que pega esse ore The fuck Achava que era assim Cara Lá enfim Eu já fiz aqui Uma wrap Beleza Mas vocês já sabem fazer Pelo menos eu acho Que sim né Eu já Mostrei como é Que fazia Na outra série né Então Vou matar aqui Umas vaquinhas né Que eu já tô Ficando com fome já Preciso Preciso de um pouco De carne E Bom Lógico que eu peguei A casa toda com shit né Isso é meio óbvio Ah e outra coisa Tem Bastante coisa nova Interessante no Nether Eu tô começando A morrer já Comer essa porcaria aqui Agora eu tenho que voltar Logo pra casa É Eu tenho que mudar O botão de voltar Pra gravar Porque por algum motivo Tá no F6 O F6 Quer dizer Por algum motivo Claro né Tá no F6 O botão pra gravar E aí ele fica Com todo escroto Enfim Enfim Anyway Vou pegar as carnezinhas aqui Ok Vou comer um pouquinho Aqui então E esse Eu quero mais apresentar Mesmo Essa nova Esse novo Modpack Talvez Como é que vai ser A nova série E tal Essa série Eu mudei pra 1.5.2 Por vários motivos Vários mods novos Mods legais Aprimorados Deixa eu tirar esse negócio O skype aqui Mods mais legais Aprimorados Etc E também Pelo motivo Que eu quero jogar Multiplayer Então como eu expliquei Uma live minha Que eu fiz Eu quero Eu pretendo Fazer o Fazer a série No estilo Da série do Dary Wolf Pra quem não conhece O Dary Wolf A série dele Funciona da seguinte forma Ele joga sempre Multiplayer Vai ter um servidor 24 horas online Multiplayer Jogando com mods E ele joga Com várias pessoas E tem um TS Então Se você estiver conversando Lá com a pessoa E diz Ah eu vou gravar Bom Interrupção Então Tipo A pessoa está lá No TS Conversando com você Você vai gravar A outra pessoa Pode aparecer De fundo Escutando você Gravar vídeo Ou aparecer na casa No meio do vídeo Etc Coisa Mais casual Assim Nada muito Combinado Entendeu Então eu pretendo Que seja uma série Que a série Seja bem legal E que tenha Mais episódios Do que teve a outra 20 episódios Pra mim Já foi Bem bom E agora Começando na versão 1.5.2 Que é a versão Do modpack Nós temos agora Quartos no nether Que vai facilitar bastante Qualquer coisa Que a gente vai fazer No Com Aplied Nergis Nergis Isso foi porque eu tive que reiniciar, mas enfim Eu ainda tenho que também Recomeçar o negócio do Hores Mágica, né É, enfim Então o que eu tenho que fazer é vir aqui Botar game Rune Keep inventory False, não, quero true Ok Agora deixa eu só ver, beleza Então Esse aqui é um bloco Um bloco novo, só vendo que não dá pra quebrar ele Oh my fucking gosh, que porra é essa Bom, isso aqui é um bloco novo do Tinker's Construct Pra quebrar ele a gente precisa de Uma ferramenta que possa quebrar ele Que tenha o nível dele Coisa que a gente ainda não tem E a gente vai procurar pra tentar achar, beleza Dá pra fazer uma ferramenta muito boa com ele E tem essa terra escrota aqui Que eu não sei pra que serve Na realidade ela é terra normal Só que isso aqui em cima dela Ai, dá fogo Que porra Que estranho Beleza, vamos ver que bloco é esse aqui Eu não conheço esse mod que adiciona essas coisas aqui Mas vamos ver que é isso aqui Pile of ashes Isso aqui, opa Vamos ver Recipe não tem Usos Pode fazer carvão Ash block Vamos ver Pra que serve ash block Não, não serve pra nada Então basicamente serve pra fazer carvão Esse aqui também não dá pra quebrar E também é do Tinker's Construct Também dá pra fazer uma máquina muito da hora Então é esse bloco daqui Que depois eu vou trocar Peguei no sheet Só dá pra pegar no sheet Ali basicamente E eu tô achando que essas máquinas daqui a pouco vão explodir Cara, melhor desligar Ou não Sei lá Low Ah, eu não liguei as máquinas Por isso que elas podem explodir E depois eu quero ver também Mais algumas coisas que tem aqui no Nether bem diferentes Essa árvore aí Sei lá que job que é isso E lembrando que eu já mostrei algumas coisas na live Em uma live, beleza Se quiser ver aí a live Que eu construí algumas coisas Expliquei algumas coisas Só procura aí no canal, ok? Se eu não me engano O modpack também tá com Aquele mod do Timbers Alguma coisa assim Que faz com que Quando você quebre a árvore Ela caia inteira Isso deve ser bem útil, cara Bem útil mesmo Opa Meu cima tá sem energia Sim, porque eu não liguei isso Porque eu sou burro Dá zero pra mim Tá Então Deixa eu ver É porque aqui tá cheio Tá vendo? Aqui embaixo tá cheio Então se a gente deixar ligado E não tiver trabalho pra fazer Aquelas engenhas e redstone Podem sim explodir Opa Quebrei um bloco errado Ah, eu peguei e voltei com 4 tanques Que era o que eu tinha Não, peraí Tem uma a mais Então depois eu vou quebrar isso aqui E jogar no lixo Os itens Ok Depois eu vou abrir aqui Um espaço Onde eu vou fazer algumas coisas mais legais E... Olha só Verdinho E aqui Deve tá verdinho também Cara, eu gostei dessa nova versão do Power Converter Apesar de que você tem mais trabalho pra fazer Mas mesmo assim é bom Então vamos ir pra lá Voltar pro Nether pra explorar mais um pouco O que o estranho é que no Nether não tava com muito bicho Estranho, né? Enfim Anyway... Volta pro Nether Mas agora pelo visto Nesse Nether é mais fácil achar as coisas, né? Porque tem esses biomas mais ou menos no Nether Achei bacana Deixa o Nether bem bonito, cara Tá muito bonito mesmo Lembrando que ainda tem o Nether Ores Então se você quiser achar diamante facilmente Você já sabe como é, né? Ai, filha da... Tem um... Um cego, cara Que ele é muito chato, velho Ele fica tocando fogo em você Nunca vi um cego mais chato que esse Bom, então tem esse bloco aqui, ó Small Born Segment E qual o uso disso? Eu espero que tenha algum uso, cara Pode fazer Bonin Meal É isso, ó Putz, você tá de zoeira, né? Só dá pra fazer Bonin Meal com essa merda Que bosta Deixa eu ver Dá pra botar no chão também Fazer esculturas com isso É interessante, mas eu provavelmente nunca vou usar isso Vamos explorar mais um pouco por aqui Pra ver se tem alguma coisa que eu ainda não vi Tem essas árvores aqui também, né? E tem Nether Rat Facilmente O que é bem da hora Tem essa folha aqui diferente Essa planta ali Não, essa árvore diferente Vamos ver qual o nome Hellbarkwood Ela faz Hellbarkwood Planks Vamos ver se ela tem usos Algum uso especial Se ela só serve pra fazer tudo que faz uma madeira É, eu acho que ela só serve pra fazer tudo que faz uma madeira Ou seja, ela é uma madeira normal Vamos ver como é que é a Elden Planks É, não dá mal Também tem essas vinhas aqui Mas ela não dá pra subir Ela serve pra Pra amortecer sua queda Ela também não dropa Acho que só com cheiros que ela dropa Opa! Tem um negócio verde ali Vamos ver que porra é essa Let's see Acho que isso pode ser do Biomes ou Plant Mod que adiciona Biomas Mais ou menos como Extra Biomes Mas eu acho que o dele é mais bonito Os Biomas dele Vamos ver Glow Mushroom Glows Mushroom Vamos ver o uso dela Ah, só é pra fazer isso, velho Pô, tem um monte de item Bonito, legal Quando você vê Só dá pra fazer uma coisinha merda Não tem nem graça Com as formações diferentes aqui Ali tem um bloco diferente Aquele bloco ali Eu acho que é diferente Vamos ver Então no próximo episódio Ah não, esse aqui é o mesmo bloco Eu queria no próximo episódio Já começar A avançar no Tickers Construct Que é um mod bem bacana E depois avançar No Modular Power Suites Que esse mod sim, galera Esse é pica, viu E eu tô achando que não Não tem o Nether Ores Que bosta Não tô vendo Não vi nenhum Nether Ores até agora Ah, então esquece, galera Falei merda, beleza Mas tudo bem Não tem problema não Porque Eu já tenho a Query Tá, agora eu vou Então voltar pro Pro lugar onde eu estava Pra gente começar a fazer Algumas coisinhas novas Pra gente desenvolver elas mais No próximo episódio, ok? E claro que Eu vou ter que tirar Essa preguiça Das minhas costas E Fazer mais coisas No sistema de craftamento automático Que eu não Eu não Não tem nada agora Ainda mais agora Que reiniciou Não tem nada mesmo Ai, filha da mãe E o problema é que Não dá pra ver ela, cara Olha isso Quase não dá pra ver ela Maldita Maldita Ok, então Acho que Esse aqui é o caminho Mais curto Pra ir pra lá Não sei se tem mais Coisa no Nether Nova Pra mostrar Mas eu acho que É só isso Eu acho Ah, não esqueça De visitar O canal do Epix Tá Que é ele Quem criou o modpack Por isso que é Epixcraft E olha só, véi Uma boa notícia Pra vocês O Epixcraft Ele roda Tipo, é muito fácil De você usar ele Você não precisa instalar Você só baixa o arquivo Abre o arquivo E já tá jogando Ele pode ser Pra qualquer Minecraft Original ou pirata Até porque você não Precisa logar nele Então vejam Vejam que esse modpack Vai fazer uma Uma praticidade maior Pra vocês Pra mim tanto faz Mas pra vocês Vai ser bem melhor Ok Agora o que eu quero fazer É uma Table Nova Que é muito Foda Basicamente é Power Armor Tinker Table Vamos fazer ela De que forma Mais fácil de fazer Na minha opinião É esse daqui Emerald Electronic Circuit Vamos ver se a gente Tem algum circuit Não Então vamos pegar Algum Refined Iron Aliás É só a gente vir aqui Pegar esse Electron Circuit E botar aqui Não Mas era pra ele Já colocar de uma vez Só Os itens Aqui Mas infelizmente Não foi isso que ele fez Eu não tenho Copper Cable Como assim Não tenho LOL Então vou ter que fazer Então tá né cara Fazer uns 18 logo Pegar uns Hubber Ok agora Vai dar Fazemos assim É cadê o referência Aqui Redstone E Putz Esqueci de botar Refined Iron Aqui Refined Iron Vamos fazer uns 3 Já Esse Electron Circuit Então agora a gente Precisa do Machine Block Muito fácil Simples Não é assim Que tem Precisa Tirar um do meio Agora a gente Guarda todos Os Electron Circuit Embaixo E a Emeralda Que a gente Só tem Poucos E provavelmente Eu errei isso aqui Então a gente Faz a Power Armor Tinker Table Mas Que diabo É isso Play Dark Meu Deus Cara Que incrível Esse aqui é um bloco Do Power Eu acho que é esse Power Switch Sei lá Power Switch Então Vamos botar ele aqui Eu não sei O lugar Vamos botar ele Mas eu acho Vou botar ele aqui Porque ele também É para montar As coisas e tal Então ele combina Ok Então aqui Para a gente Utilizar ele A gente precisa De um Modular Power Switch Para fazer Alguma coisa Só por exemplo Para a gente Fazer Uma Espera aí Deixa eu tirar Esse ó Daqui Então Para a gente Fazer Os itens dele Tem uma textura Muito linda São as texturas Mais bonitas Esses que eu já vi Em um mod De minecraft Então Por exemplo Deixa eu ver Isso aqui Já são itens dele Então A gente tem a Power Armor Leggings Power Armor Chestplate Então vamos começar Fazendo uma leggings Beleza Só para Só para o começo Mesmo Então a gente Pode fazer ela Com Tanto com Refined Iron Quanto com Iron normal Então é melhor Fazer com Refined Iron Só que a gente Vai precisar de um pouco De copper Com silver Muito fácil O que eu gosto Nesse mod É que ele Essas coisas Não necessitam De uma corrente De craftamento Muito grande Isso é bem legal Então é silver Eu acho Sim Então vamos fazer Vários Que a gente vai precisar Bastante disso Agora a gente faz assim Iron Opa Iron já tem aqui mesmo Vou fazer assim A gente tem a Power Armor Leggings Agora a outra coisa Que a gente pode É Outra coisa Que a gente pode fazer É a A bota Que é essa daqui Power Armor Boots E Elas Eles utilizam Energia Então Você pode ver Que se a gente botar Meu Deus Que foda Olha isso Não é lindo Galera A textura Olha só É muito perfeito Essas coisas Muito perfeito mesmo Então se a gente Vem aqui Agora por exemplo A gente vai ter Esses dois aqui A gente pode começar A melhorar eles Fazer Com que eles A gente pode ser rápido Pular alto Carregar energia E muitas outras coisas Então A gente vai ver mais Isso no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Galera Foi mais pra Mostrar o modpack Explicar algumas coisas Se estão explodindo bombas Por aqui São João Festa junina Então é isso aí Pessoal Não esqueça de avaliar o vídeo Positivamente Se inscrever no canal Se quiser Visitar o canal Do epics E eu vou deixar O link na descrição Pra vocês visitarem O Pra vocês visitarem O canal O canal não O canal do epics Bom então Eu também vou deixar o link Do canal dele Do site dele Pra vocês poderem baixar o modpack Então é isso aí galera Um abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo